Olá meus amigos de Uruçuí, trazendo aqui novidade pra vocês O lojão de Caruaru não fica mais ali em frente ao Banco do Brasil Agora ela se encontra aqui na rua Coronel Rogério José de Carvalho Juntamente com a Rapunzel Variedade e a Rainha dos Calçados Vou mostrar pra vocês aqui a localização Aqui onde vocês verem é a rua Coronel Rogério José de Carvalho Logo ali naquele pé de manga fica a Caixa Econômica Federal Bem próximo aqui Aqui é onde estão esse pessoal por detrás desse pé de oiti Fica a nova sede da Prefeitura Municipal de Uruçuí E aqui é a Igreja Mãe de São Sebastião Dizer pra vocês que o lojão de Caruaru inovou pra melhorar sua vida Aqui da porta da loja até a metade da loja São três preços Dez, quinze e vinte reais E do meio da loja pra lá são preços variados com as melhores mercadorias do mercado Então eu lhe convido a vir fazer uma visita aqui No Rapunzel Variedades, no lojão de Caruaru E na rainha dos calçados que fica aqui dentro do lojão de Caruaru Vou mostrar pra vocês as melhores mercadorias de nossa cidade Atenção você amigo, atenção você O lojão de Caruaru Aqui em frente à Praça da Prefeitura Aqui de frente à Igreja Mãe de São Sebastião O lojão de Caruaru Não é mais além do Preto Banco do Brasil É em novo endereço pra você Loja grande, loja com uma grande variedade Com muitos preços únicos De dez, quinze e vinte Venha pra o lojão de Caruaru Que temos menor preço E a maior variedade pra você Conheça a nossa loja Mostra aí, mostra aí O lojão de Caruaru pra você Com muitas novidades Com muitas mercadorias Essa sessão que estamos mostrando aqui pra você Tudo Dez, quinze e vinte Olha, vamos conferir aqui nossas promoções Aqui do lojão de Caruaru Onde você vai comprar, olha Lindos travesseiros por apenas vinte reais Você vai comprar, olha Lindas toalhas de banho Lindas toalhas de banho Por apenas vinte reais Você compra aqui na sessão do vinte Do lojão de Caruaru Você vai encontrar também, olha Lindos lençol edredom Esse é o de casal Por apenas vinte reais Onde você vai comprar, olha Lindas almofadas Essas já ficam na sessão De quinze reais Aqui do lojão de Caruaru Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Caruaru A lente nervosa do município de Caruaru